E aí galera, salve! Hoje nós vamos treinar mais um exercício da série berimbau com metrônomo e o exercício que nós vamos ver hoje usa a nota tonge, que seria a nota quando ela começa solta e termina chiado. Essa nota. De novo. E para fazer essa nota nós vamos também treinar esse movimento, ou seja, quando eu começo solta eu estou com o berimbau aberto e vou terminar com o berimbau colado no corpo, berimbau fechado. Um exemplo de um toque que usa muito esse intervalo é o toque de Iuna, eu vou deixar na descrição do vídeo o tutorial histórico para que a gente venha interessar, ok? Então eu vou ligar o metrônomo e agora nós vamos fazer uma nota tonge para cada batida do metrônomo, vamos lá? Tonge, 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 ok? Nós vamos fazer com o berimbau e com esse movimento que eu expliquei antes. Vamos lá! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então pessoal, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se curtiram esse, deem um like por favor, se inscrevam no canal e ativem as notificações. A gente se vê! Até mais! Salve!